Ihuuu! Hehehe, tá viajando motorizado na área Como eu tô com meu carro novo, eu vou mostrar pra todo mundo Cadê os villagers? O que que cês tão conversando aí? Ih, alá, o cara com o carrinho de brinquedo Eu que não queria ter um carrinho desse, vamos sair pra lá O que que cês tão falando do meu carrinho? Cês tão de sacanagem comigo, sai pra lá todo mundo É isso aí, é melhor ir embora Ninguém fala mal do meu carrinho Ah, eu não quero nem saber desses villagers O meu carrinho é o melhor Eu tenho até essa super garagem pra ele aqui Vamos lá, que eu tirei a carteira tem pouco tempo Então eu tenho que colocar ele certinho Ha, prontinho Hehehe, ai, eles ainda tão lá Eu já tô de saco cheio desses villagers Só porque o Lopers tem um monte de carrão Eles ficam menosprezando o meu carrinho E se bem que aqueles veículos são bem legais Ah, o Lopers tá até ali Tem avião, moto, carro Parece que o Lopers tá até saindo da casa dele Ha, eu acho que eu vou lá dar uma olhadinha Essa casa aqui é realmente bonita Eu não sei como que o Lopers conseguiu tudo isso Olha só, ele tem carro Tem quadriciclo Tem uma moto E tem até um avião Até que combina comigo Ah, mas o que que eu posso fazer? Eu me contento com a minha motinha Ela já tá boa demais Já tá de noite Acho que eu já vou dormir O que? Ha, que barulho é esse? Parece que já tá de dia Mas não tá chovendo O que que tá acontecendo aqui? Ah Ah, eita Pera lá Que isso não tava aqui não Tá parecendo um monte de Davi Ajando Só que em diferentes versões Ai, olha só que feio Tem até um villager aqui Certeza que foram esses villagers Que aprontaram isso comigo Não tá nada, nada bonito Mas esse aqui Em compensação Tá parecendo um super piloto E não um piloto de motinha Que tá lá embaixo, né? Ah, e tem até eu fortão Ele na verdade tá bem parecido comigo, né? E ainda tem um botão É, esse botão Eu não sei se vai ser coisa boa Ah, mas o que que eu tenho a perder também, né? Ha, vamos ver Tá viajando o piloto na área E parece que a gente vai tirar a carteira de motorista Aqui na pista da Hot Wheels O único problema É que só pode ter um qualificado Somente uma pessoa Vai conseguir tirar a carteira Ah, então é melhor eu acelerar Porque esses concorrentes Eles são muito bons também Uh, já consegui pular Eu não sei como Mas eu sei que eu consegui Pra cá também E agora aqui Ah, vamos O pessoal tá lá atrás Agora chegou a melhor parte Que eu vou pegar o meu super carro potente Na vida real não é assim não, né? As coisas não são cheias Cheias de obstáculos Mas aqui a gente tem que fugir até do lava-car Ha, pelo menos eu já lavei o meu carro Agora acelera Eu não tô conseguindo pegar esses turbos verdes Ai, se eu não conseguir Pode ser que alguém me ultrapasse daqui a pouco Parece que eu tô batendo em tudo Eu espero que as pessoas que vão me dar carteira Não vejam isso Ha, mas agora eu já tô chegando Ai, jacaré Por que que você fechou essa boca? E foi Uh, uh, uh Qualificado Da Viajando Em primeiro lugar Ih, uh Ih, uh Ha Da Viajando Piloto Em primeiro lugar É, mas pera lá O que que é isso que eu tô segurando na mão? Parecendo uma caixa Deixa eu colocar ela aqui embaixo E essa caixa Abastecer A primeira já foi super divertida Vamos lá Vamos lá O que? Ai, parece que eu virei um bebê mesmo E o pior de tudo é que eu não sei nem qual que é a minha missão aqui Mas pelo visto eu tenho que sair desse cercadinho, né? Porque o que que eu vou conseguir fazer aqui dentro? Ha Uh, uh, uh Parece que da Viajando o bebê não é tão fraco assim, não Ah, mas agora que eu acabei de ver Eu tenho uma fralda na minha mão E não é só uma fralda É uma fralda suja Ai, ai Acho que é onde eu ando Sai cocô Ai, que nojo Alguém me troca Alguém me troca E não tem ninguém aqui pra cuidar de mim Ai, essa não Eu preciso fazer logo essa missão Então por que? Por que não dá pra ser um bebê desse jeito? Parece que aqui é o pátio da escolinha Eu só não sei o que que eu tenho que fazer aqui Parece que lá em cima tem alguma coisa E tem um balde de leite Ha E o que bebê mais gosta é leite Então talvez seja essa a minha missão Eu já tô vendo uma mamadeira aqui Tem um tijolo Outro tijolo Ah, e ali tem outra mamadeira Então pelo visto eu vou ter que subir tudo isso Até chegar lá em cima O problema aqui Acho que vocês já perceberam, né? Eu sou um bebê Ainda tô fedido Olha essas partículas de fedor daqui Ai, que nojo Mas tudo bem, vai Uhul Já consegui subir o primeiro Agora é só ir pro próximo Pro próximo Ai, agora fica mais difícil Porque eu vou ter que andar nesse vidro aqui E ele é muito fino Mas eu consigo Eu consigo Porque eu já não aguento mais ser um bebê Aonde já se viu? Me deixar aqui sozinho Agora tem mamadeira ali Então eu devo subir tudo isso até lá em cima Se eu tivesse de dar viajando normal Ia ser fácil, né? O problema é que eu sou um bebê Então tudo fica muito mais difícil Vai, pula Uhul Consegui, consegui Agora é só mais esse Esse outro Ui, eu fiquei bem na pontinha Foi quase E agora Aqui Eu já tô quase chegando Ai, o problema é que eu tô muito alto Ai, se eu cair daqui Eu só tenho um coração Eu não sei o que vai ser de mim Então vai Isso Acho que só falta mais um até chegar ali Ih Parece que nada parou da viajando Agora sobe 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 Parece que eu cheguei Agora sim Hehehe Tá viajando, bebê É o rei do parkour E parece que eu tô com outra caixa Vamos logo testar Village Se eu fosse você Eu saia de perto Porque eu vou abrir, hein? Vai Uhul Eu não acredito 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 Todo colorido Eu vou colocar um veículo De cada cor Agora é só então Abastecer Eu acho que deve ser por aqui A única moto que eu já dirigi Foi aquela minha motinha Essa daqui Vai ser muito mais emocionante E agora Ha Moto verde limão Preparar Uhul Uhul Segura Cuidado galinha Ha 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 Até peguei o ovo Ha ha Ih Ha Vamos que vamos Será que eu consigo subir aqui? Vai Nossa, ela sobe degrau A minha motinha Ela não sobe nada Sai pra lá Invejoso Ha ha Ih, olha lá Ele conseguiu uma moto É isso aí Eu tenho uma moto E um carro agora Deixa eu guardar a minha moto aqui também Um pouquinho mais pra frente Ah, agora sim Tá muito massa E ainda tem mais missões lá em cima Vamos subir Ah, e essa não Olha que coisa mais feia Esse meu narigão Parece que agora Eu vou ser o Village Mas tudo bem Vamos lá Onde que eu tô? Ah, e que frio Por que que ninguém disse pra eu trazer o casaco? Ih, olha lá o cara diferente Ih, Village Toma cuidado, cara Eu vim aqui pra salvar vocês Você já começa salvando desse fedor que você trouxe pra cá Ah, rapaz Volta aqui que você vai ver só Mas pera, Davi Eu preciso concentrar Porque eu tenho uma missão Eu não posso deixar esses villagers me estressar Pelo visto A minha missão tem a ver com esse globo aqui em cima Mas parece que só tem um monstro da neve dentro dele É, eu acho que isso não vai ser problema Ô, Golem Ô, Golem Deixa eu perguntar uma coisinha pra vocês dois aí Fala, garoto Então, eu tenho ver aquele monstro das neves lá Mas eu acho que vocês dão conta dele, né? Eu acho que você não tá sabendo de nada A cada 10 segundos um novo monstro aparece E a sua função aqui é reproduzir todos os Golems O quê? Reproduzir Golem? A cada 10 segundos aparece mais um monstro? Exatamente É só você dar mais uma olhadinha O quê? Agora já são quatro ali em cima Ai, Golem, 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 Golem Ainda bem que eu tenho comigo o bloco de comando Com essa coisinha linda aqui Eu vou conseguir fazer muitos Golems da neve E além disso, eu tenho essa espada super envolcada da neve Deixa eu ver o que ela faz Nossa! Ela atira a neve E caiu um raio de tempestade Faz até fogo Alguém apaga esse fogo aí! Mas então tá bom Chegou a hora de fazer uns comandos E construir o meu exército de Golem das neves Eu só preciso colocar esse bloco aqui Agora, com o bloco aqui, eu só preciso colocar um comando Summon pra ele aparecer E Golem das neves Agora é só colocar essa alavanca aqui Agora eu preciso ser rápido Olha o tanto de monstro que já tem ali Logo, logo, esse bloco de gelo vai se romper Então vamos, Golem Por favor, apareça Tá dando certo! Eu tô achando que exagerem um pouquinho Eu não tô conseguindo nem me movimentar De tanto Golem que apareceu aqui Mas eu acho que logo, logo, o globo vai se romper E é melhor os Golems estarem prontos Foi! O bloco se rompeu Nossa! Tá rolando a maior briga Vai, Golem! Vai, Golem! Acaba com ele! Vocês estão em muitos! Vai, 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 vai! Eu vou ter que dar uma ajudinha daqui de cima Isso! E vou soltar um raio lá no meio Ha ha! Pelo visto, mais uma vez Graças ao da Viajana Os villagers estão salvos Que no caso foi esse da Viajanaí, né? Porque eu não fiz quase nada Os Golems que fizeram tudo Valeu, Topinha! He 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 É melhor vocês me agradecerem, hein, villagers? Parece que eu sou um super-herói de vocês Ha! Mas eu já ganhei a minha outra caixa E eu tô louco pra testar Colocou no chão e agora foi! Uh! É um jet ski! Nossa, isso parece um sonho Ha! Olha só, já Não tem gasolina Mas eu acho que mesmo com gasolina Eu não ia conseguir dirigir ele aqui, né? Pera lá Vamos primeiro colocar gasolina E é lógico, também pintar, né? Esse jet ski, ele vai ser vermelho Então vermelho E agora completar de gasolina Ele ligou Mas realmente não anda Ha! Mas eu já sei o que eu vou fazer Eu só preciso pegar ele Colocar aqui no laguinho perto de casa Ha ha! Agora sim! 3, 2, 1 Uh! Vai ter que ficar na água Eu não posso sair da água essa não É meio apertada aqui Porque é só um lago Não é o mar aberto Mas já tá bom demais Ha ha! Olha que delícia! Ha ha! Ha ha! Uh! Uh! Cuidado, cuidado! Ha ha! Ha ha! 20 minutos depois Ha ha! É bom demais Deixa eu guardar o jet ski Acho que eu posso colocar ele aqui Um pouquinho torto Mas um pouquinho mais pra cá Agora Ainda tô aprendendo, né? Ha ha! Agora sim Jet ski tá guardado Olha, já tem um vermelho Um verde E um roxo Ha ha! Tudo colorido igual eu Mas ainda temos várias missões Pelo menos a do villager já foi Agora tem o da viajando fortão He 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 Acho que eu tô até mais musculoso que ele Mas tudo bem Vamos lá E aí, Lopers? Eu acho que hoje é prova de matemática Eu nem estudei porque eu sempre mando bem, né? Ah, não Matemática, não Tudo menos matemática, cara Ih, não adianta se lamentar, não É melhor a gente ir logo Vai, 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 vai Ah, não Olha quem tá ali Ih, só sobrou esse lugar pra gente Vamos ter que sentar aqui, né? Cara, eu não vou passar nada, não Eu já aviso desde já E aí, Tampinha Vocês vão me passar a resposta de hoje, né? Eu não estudei nada e quero tirar 10 Ah lá, Lopers Ele já tá enchendo o nosso saco aqui Cara, eu nem estudei Eu sou ruim em matemática Não vem pedir nada pra mim, não Vixe, o pior é que eu sou bom Mas eu não vou passar nada pra você O quê? Vocês tão ficando loucos? Deixa só Se vocês o passarem, vocês vão ver depois da prova Ah, Lopers Eu acho que ele vai pegar a gente depois da prova Não, ele falou que a gente vai ver Mas, ó, eu já tô vendo, cara Eu tô vendo normal já Eu não entendi Ah, não faz piada com ele Olha o tamanho desse cara É verdade, cara Como eu não sei nada dessa prova, Davi Silêncio, Lopers O que você já tá falando, menino? Eu já terminei a prova, professor Ah, já terminou? Então entrega logo aqui Que eu já vou ser a sua prova Que eu sei que você é meio Ah, você vai ver Eu chutei tudo Mas eu vou tirar 10 Ah, essa não O Lopers foi embora já Eu vou é vazado aqui também Tá aqui, professora Corre, corre, corre Lopers, ainda bem que você esperou aqui Eu acho que logo, logo Ele vai sair da sala Vamos fazer alguma coisa pra ele, cara Eu não quero ver ele, não Eu já sei o que a gente pode fazer Uh, o quê? A única solução É a gente resolver esse nosso problema Como? Olha pra gente A gente é minúsculo A gente não tem nenhuma força Pequenininho Eu achei que o problema seria mais uma prova de matemática Ufa Eu vem pra cá Que eu acabei de ver uma academia Enquanto eu tava vindo aqui pra escola Eu tenho certeza que nessa academia A gente vai conseguir ficar forte igual ele Chegamos, Lopers Olha só pra esses pesos Com certeza a gente vai sair super forte daqui Eu vou começar pra você ver Você não vai nem conseguir pegar, cara Aqui eu peguei na minha mão Fica vendo Eu vou fazer Um, dois, três Vai, mais uma Mais uma Opa, opa, opa Esse foi sem querer Quatro Cinco E seis Pronto E aí, tampinha? Você tá forte mesmo, cara Eu falei que ia dar certo Agora, hein Mais uma vez Mais uma vez Vai, vai Você vai ficar musculoso Mais forte que aquele Fortão da escola Vai Quatro Tá leve Cinco Seis Ha, ha, ha Olha só agora, Lopers Nossa, você tá gigante, cara Uma arca de valentão Eu tô um monstro Olha só pra isso Tamanho do meu braço O sinal da escola vai tocar, cara O valentão vai sair Vamos lá logo Então vamos que agora ele vai ver só Você já tá forte o suficiente Vamos Eu não acredito que eu zerei naquela prova Agora aqueles tampinhas vão ver só Olha lá, Lopers Ele tá ali Ai, cara Eu vou ficar aqui Eu que não vou lá, não E agora, hein Valdisclay Quem que é o tampinha aqui? Ainda tá maior que você, cara O que que aconteceu aqui? Você tomou meus suplementos, é? Que suplementos o quê, rapaz? Aqui é a força pura Eu treinei pra isso E agora você vai ver só Toma, toma Pega ele E isso? O valentão é um fracote É isso aí Ele é um fracote Você também O que aconteceu com você? Eu acho que acabou o efeito Haha, eu quero ver algum valentão vir se meter com o da Viajando Fortão Esse foi bom demais Eu até ganhei a caixa de novo Agora vamos ver o que será que vai vir Eu já tenho um carro, uma moto e um jet ski Ah, e na verdade Tem a minha super motinha aqui também Confesso que eu gosto muito dela Mas quanto mais melhor, né? Vamos ver E agora é só abrir Esse parece ser grande Uhul É um super ônibus Ah, esse daqui é perfeito pra eu levar meus amigos E não esses villagers chatos Tem espaço pra duas pessoas na frente Duas atrás E duas mais atrás ainda Dá pra ficar até aqui, ó Só que ele também tá sem gasolina Então é só a gente pegar mais um galão E também a cor preta Como meu corpo é todo preto E o ônibus é o maior Ele vai ficar muito bem Eu não falei? Ah, ficou super invocado Agora é só abastecer Hehe E dar uma voltinha É ônibus assim Eu nunca dirigi Mas eu acho que não deve ter muito segredo Vai Uhul Que que é isso? Gente do céu Eu acabei de empinar o ônibus Haha Esse aqui não é fraco não, hein Ó É muito rápido Vai ser a van do da Viajando Quem quiser entrar nessa van aqui, ó É só deixar nos comentários Vamos fazer um passeio Todo mundo junto Olha que legal a minha visão aqui de dentro Acelera aí Uhul Haha Pronto, é só deixar ela paradinha aqui Haha Tá muito massa Eu gostei muito dessa van preta Mas agora parece que falta mais uma missão Será que eu vou ganhar o meu tão sonhado avião? Aqui parece ser um da Viajando Do exército E no exército ele dirige avião, hein Ah, então eu espero que sim Vamos lá ver Essa não Eu tô preso nesse apocalipse E só tenho mais 18 munições Ai, sai daqui? Eu tenho que economizar Senão daqui a pouco eu não vou ter como fugir daqui Sai Nossa, tem até um mini zumbi Rápido Eu preciso subir lá em cima Ah, mas o que que é isso? Parece que é um avião caído Será que eu acho algum suprimento aqui? Ai, nada Cheio de baú Tem que ter alguma coisa boa Oh, o que? Não pode ser Tá cheio de munição Ah, e o melhor de tudo Ainda tem granada Eu acho que os zumbis não vão passar muito disso aqui Eu só tenho mais dois minutos pra fugir daqui Antes que o meu avião me dente Mas o problema É que eu tenho que passar por esse túnel E pelo visto Tem uns amiguinhos dentro dele Olha o tanto de zumbi Mas tá tudo bem Eu já acabei com muitos até agora E não vão ser eles que vão me impedir de sair daqui Ainda bem que eu ainda tenho essas maçãs Sai, zumbi Ih, toma Ninguém vai me pegar Eu vou fugir daqui Eu já não aguento mais Ficar nesse apocalipse Isso, eu vou trazer eles aqui pra fora Vai, todos vão queimar E aí eu vou economizar mais munição Na verdade, pra economizar munição Eu só preciso fazer isso daqui Uhul, explode Parece que eu tenho uma nova arma preferida Recarrega Porque eu já tô quase no meio do túnel Granada Ai, esse zumbizinho é muito rápido Eu tenho que ficar atento com eles Pra eles não chegarem perto de mim Vem, vem Pode vir Pode vir Que tá viajando Soldado Tá na área Ah é? Vocês vão chegar perto? Então toma Toma que vai todo mundo explodir Uhul Foram todos Agora corre por aqui Ai, essa não Parece que tem um mutante zumbi Não Ah, ele é muito forte Ai, eu preciso comer Eu tô quase chegando no final Mas se eles forem atrás de mim Eu não vou conseguir decolar o avião Então eu preciso acabar com todos Toma Uhul Ai, essa não Ele me jogou pro alto Se ele relar em mim Vai ser o meu fim Ah, agora sim Come maçã E agora eu derrubei Os... Eita, pera lá O que que tá acontecendo? Uhul Sai, 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 sai Uhul Vai, recarrega Recarrega Que eu tenho que acabar com todos Ainda bem que eu tenho mais cinco granadas Eu só não posso desperdiçar elas Não Me cercaram Mais granadas pra vocês Vai, eu já derrubei mais um E apareceu o outro Aí, parece que da onde que tá surgindo tudo isso Ah, eu já sei Eu vou trazer eles aqui pra fora Olha só o meu avião lá me esperando Tenho que acabar com eles Senão eles vão quebrar o meu avião E eu nunca vou conseguir fugir daqui Como eu já tô perto Eu vou encher todo mundo de granada Ah, isso Acabei com eles Mas agora eu não tenho mais granada Então eu vou ter que acabar com todos tiro por tiro Então vai Parece que o fogo me ajudou Só mais esses daqui E agora eu posso fugir no meu avião Vamos, vamos Que eu já não vejo a hora de sair daqui Tchau, zumbi Uhul Parece que nenhum zumbi foi palho para o da Viajando do Exército Hehehe E agora ganhamos eu acho que a nossa última caixa Eu já vou abrir porque eu não tô aguentando de ansiedade Será que vai vir o meu avião para eu ficar com o avião igual o do Lopers Ha, tem até uma galinha tomando conta ali Hehehe Vai lá Só abrir E é Eu tô vendo É o meu avião Uhul Eu não tô acreditando Uhul Finalmente Agora eu vou poder voar pela primeira vez, gente Eu já vou até pegar a gasolina para a gente voar E também a lata de spray Por coincidência, a lata de spray ficou azul Que também é a cor do Lopers Ha, ha Ele vai falar que foi por ele Mas eu vou falar que azul é a minha cor porque eu também tenho no meu corpo, né Então é totalmente justo Agora que já tá abastecido A gente só precisa entrar E agora me complica Porque eu não sei muito bem como dirigir Eu vou tentar fazer igual nos outros, hein Vai aqui E vai Uhul Tá dando Tá dando, gente Uhul Eu tô voando pela primeira vez Ha, ha E olha só que massa Minha garagem com os outros carros lá embaixo A casona do Lopers Nossa, é muito incrível voar Sério, eu tô realizando um sonho Ah, eu acho que agora eu só tenho que aprender a pousar Tem que tomar muito cuidado Vai devagar Pra baixo Pra baixo Agora sobe Aí deu certo, deu certo Primeira vez que eu pousei E decolei um avião Ha, é muito bom Agora eu vou fazer a volta com ele O complicado é que tem muita árvore aqui Aí fica difícil de dirigir um avião Eu acho que é mais fácil fazer isso daqui Ha, ha Prontinho Muito melhor do que ficar tentando manobrar um avião, né Ha, ha O mais legal de tudo É que agora eu tenho todos os veículos que eu sonhei E eu espero muito que vocês tenham se divertido Porque foi muito massa fazer essas missões E ainda conseguir todos esses veículos E não esquece, hein Eu quero todo mundo comentando avião Porque o avião era o meu maior sonho E eu consegui Não esquece de se inscrever também, hein Tchau Lopers, olha só pra essa ilha Você já vai começar me derrubando, cara Mas você tá fraquinho Eu só releio em você Então vem, então vem, então vem Não, não, não Parou, Lopers Ó, eu tenho uma coisinha pra contar Você deve estar se perguntando Por que você tá nesse mapa diferente aqui Ah, por isso Não, 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 não Essa ilha é minha Ela não é sua, não Deixa eu falar Eu não te contei a história Eu falei só pra você entrar Mas a Aninha veio falar comigo E ela falou Davi, eu achei esse mapa aqui na internet Ele vai super combinar com você Mas eu não entendi muito bem o que ela tava falando, né Ele é um mapa feio, é por isso Ah, o que você tá falando? Feio o quê? Feio seria se ele fosse igual você Cara, você quer uma aguinha aí, cara? Eu tô pegando fogo Não Mas tá, Lopers, ó Aí eu falei Ué, mas como assim parecido comigo? Aí ela falou É só você esperar que você vai perceber Aí eu não sou bobo nem nada, né Eu falei Ah, eu vou chamar o bobão do Lopers Pra testar comigo Porque se foi uma coisa ruim Ele pelo menos vai estar aqui, né Mas o que diferente que tem nesse mapa Que eu não tô entendendo Esse é o problema, Lopers Eu também não sei Ela falou Começa a jogar aí E aí depois você vai descobrir Então acho que a gente vai ter que jogar aqui mesmo Ó, se a gente abrir aqui Já tem um balde de lava E um de água Acho que você já tá pensando No que a gente deve fazer, né Um gerador de pedra infinita Ah, mas tem pedra ali, ó Não precisamos de pedra Olha a pedra aqui embaixo, ó É verdade Já vamos fazer as ferramentas, então Porque como foi a Ana que falou A gente sabe que Ela é meio duvidosa, né Ai, foi sem querer Eu juro que foi sem querer dessa vez Não sou a Ana que é duvidosa, né, Lopers Você é meio doido de confiar na minha Cara, isso aqui parece ser um mapa normal Não deve ter muita coisa diferente, não Eu sou doido mesmo Mas como eu falei É por isso que eu chamei você, né Hum, ai O que é isso aqui? Ó, olha aqui É uma pedra Eu tô quebrando Ó, aí não tem inventário também Eu peguei também Ó, bloco colorido Ó, acabou de criar uma picareta Olha só essa picareta Lopers, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso Ah, por que, cara? Olha essa picareta aqui Nossa, ela é muito forte Ó, e esse bloco colorido Parece que tá chovendo mesmo Vamos ficar olhando Ó, eu acabei de ver outra picareta Ali do seu lado Pega pra você Tá caindo item do céu Nossa, Lopers Então eu acho que foi por isso que ela falou que ia ser uma surpresa Ah, tá chovendo Espera aí Isso aqui deve ser os itens avaritia Isso É por isso que ela falou que parecia comigo, então Porque eles são todos coloridos Ah, é, isso não dá pra negar Realmente a picareta parece ser igual você Colorida E bonita, é verdade Tá, bonito você exagerou Lopers, ó Os itens estão caindo em cima da árvore Eu vou quebrar ela aqui E pegar essa madeira Porque vai que tem coisa mais especial ali em cima Hum, vamos pegar os itens Ah, eu acho que essa vai ser legal, hein Finalmente a Aninha falou uma coisa boa Ai, ai Ela podia estar aqui, né Tô achando que isso aqui vai ter alguma trollagem ainda Ah, bem pensado Porque se fosse muito boa Ela ia estar aqui com a gente mesmo Oh, veio mais uma árvore A única árvore do planeta Veio um machado Ah, acho que esse machado é um pouquinho forte Dá pra você parar com isso aí? Eu só tava testando Mas Lopers, olha o tanto de bloco colorido que eu já tenho aqui Eu tenho a sopa colorida Ela cura 300 de fome Ou seja, você come isso aqui Você nunca mais precisa comer Eu acho que eu vou precisar É de um paraquedas colorido É, num para em pé, né Não consegue parar aqui na ilha que já cai Mas olha só Acho que dá pra fazer uma plataforma aqui Vai virar quase uma pista de dança, né Com essa cor toda Tuts, 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 tuts Esse bloco aqui é maluco Fica olhando pra ele Já pensou loupeira badaneira na dança? Na dança eu não sei Mas olha essa calça aqui, ó Calça Tem armadura desses itens também, ó Não, 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 não Oh, eu tava testando Achei que o balde era a diferença mesmo Mas era o balde de lava normal Ah, Lopers Ah, você ia me matar que eu conheço, cara Deixa eu fazer um teste aqui Vamos ver se essa calça te protege mesmo Ó, você tinha morrido com um E agora você sobreviveu Não perdi nem coração Sério? Agora você Não posso dizer a mesma coisa Ah, essa não Eu também quero itens Chove, chove, chove logo Essas armaduras aí que eu quero Eu vou ficar aqui em cima Pegando tudo primeiro Não se eu chegar aí primeiro Ou melhor Já sei o que eu vou fazer Oh, não Ah, o machado quebra a árvore inteira Ele é muito forte Mas é lógico, né Tudo que é colorido é mais forte Ah, isso aí é totalmente mentira Davi, eu caí aqui e eu vi uma coisa Diamante Diamante? Ah, o que é isso? Olha o tanto de bicho que tem aqui dentro Nossa, Lopers Parece que tem todos Olha só Tem um zumbi Eu acho que eu caí atrás de você aqui Não, 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 não Eu tô sem armadura ainda Pega ele, zumbi Pega ele, zumbi Não, sai, zumbi Nossa, eu fiquei com meio coração e caí Lopers, acho que com todos esses ovos aí O nosso objetivo talvez seja Fazer uma cidade inteira Porque aqui não tem nada Olha aqui na minha mão Acabou de cair Spawner Ah, então é isso Ah, mas a gente não vai usar esse, né? Então deixa eu quebrar Ah, ah, ele não dropa Ah, Lopers Você quebrou o único spawner que a gente tinha? Pelo menos temos um jubileu aqui Olá, jubileu Ah, tínhamos, né? Você acabou com ele também Fica tranquilo, cara Veio 30 aqui, ó Tem um monte Ah, então tá tudo bem Agora então A gente podia aumentar esses blocos aqui E depois fazer uma fábrica de monstros O que você acha? A gente coloca um monte de Lopers lá dentro Ah, não só mostro coisa nenhuma, não Eu acho que o primeiro passo É a gente conseguir blocos Porque esses blocos que tá caindo do céu aí Não ajuda muito, não Eu tô colocando eles aqui, ó Ah, mas vai demorar um ano nesse bloco aí Ah, então tá Então podia fazer mais Ah, você já fez vários aqui Cara, aqui é rápido O que é isso aí? E esse jeito de pegar pedra? Eu tô mergulhando pra pegar Nossa, tá chovendo um monte de item Agora que eu tô percebendo A gente tinha que fazer um local Pra proteger aqui, ó Os itens podem estar caindo na lava Verdade Olha só como que a nossa ilha já tá Tem uma cachoeira Tem uma pista de dança E tem até um gerador de pedra É, um gerador de pedra muito bom Inclusive Olha o jeito que eu pego a pedra aqui, ó Vem cá ver, ó Tá vendo aqui, ó Vai pro lado aí pra você ver Ó Não vai ficar tonto de ficar dando as voltas aí Ah, eu já tô cheio das pedras Eu acho que agora já tá boa Tô cheio de pedra aqui Então você deve estar com mais ainda Ah, eu tô com meu inventário cheio praticamente Vamos fazer uma plataforma primeiro Que precisa de um chão aqui, né? Eu confesso que esse chão tá melhor Aquele lá já tava me deixando com dor de cabeça Olha o que eu ganhei aqui, ó Um peitoral Não, eu também quero Loper, você tá no criativo? Eu falei que não era pra jogar no criativo Me ataca aí pra você ver Ah, eu consigo voar com esse peitoral Nossa, esse peitoral deve ser muito bom Eu quero um Será que não vai cair mais, não? Ah, eu vou fazer aqui a nossa armadilha de monstros Nesse lugar Ah, Lopers Eu tenho uma coisinha aqui na minha mão Mas ela não tá com uma cara muito boa, não O que é isso aí? Isso aí é a sopa que cura 300 de fome Você tá brincando? Nossa, eu tô com regeneração Se você come isso aí Você nunca mais precisa comer nada Ah, que maravilha Mas eu acho que ela vai acabar Ó, cara O que você acha de me ajudar aqui? Tá bom, tá bom Eu vou fazer a parte de baixo aqui, então Aqui vai ser o nosso spawner? É, na verdade Eu tô fazendo aqui, ó Aqui é onde a gente vai matar os monstros Aqui em cima Que temos que começar a fazer o local, né? Ah, mas não vale Eu não tenho peitoral pra voar Ih, eu sinto muito Vai chuva, chove logo Chove logo esse peitoral Ah, parece que tá caindo mais Pega, 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 pega Aí, ó Foi só pedir que a chuva veio Ah, eu tô gostando Eu tô gostando Agora é só a gente construir essa caixa aqui Porque nesse mundo onde não tem nada Eu acho que nem monstro nasce nesse mundo Mas será que não tem monstro? O único jeito é colocar os spawners que ganhamos E o que você acha da gente fazer um prédio aqui com spawner? Eu só acho que agora eu tô voando Isso sim O que é isso? Eu tava só testando o brinquedinho que eu peguei O que é que explodiu? Você tem um arco Ah, é, cara? Não, não Esse arco é exclusivo Não tem mais, não Acerta ele, acerta ele, acerta ele O que eu achei aqui? Ah Toma Nossa, é muito forte A espada de galáxia Mesmo com essa armadura super boa Ela mata em um hit só Assim não dá pra construir, né? Tá, tá bom, tá bom Então vamos lá Deixa eu pegar as pedras aqui Assim é bom demais Parece até que a gente tá no criativo É muito bom Ainda mais no mundo void assim Poder voar é a melhor coisa A gente nunca mais cai no void Nunca mais você, cara Você tava caindo toda hora Cara A gente, o único jeito aqui, ó É morrer pro Loppers agora Acho que você esqueceu Que eu tenho uma belezinha aqui na minha mão, né? Não, não E tá até acertar sem te ver Sai daqui Sai daqui que eu tô construindo Parece que eu posso acertar em qualquer lugar Que ela explode Ela explode muito Isso aí é forte É forte mesmo Deixa eu conseguir um item desse pra você ver Não, não, não Não tem A Ana me falou que é só um que tem Então não adianta nem ficar vendo aí Só um Já já vai chover um aí Não fica pedindo, não Eu vou, Maí, que eu quero logo fazer essa fábrica de monstro É, o bom que choveu até esse vidro aqui, ó Ele é um vidro que não deixa passar iluminação Então a gente vai poder ver todos os monstros aqui dentro nascendo Ah, verdade Será que a gente coloca em volta também Ou deixa só aqui na frente? Ah, agora eu não sei Eu tô pensando em fazer uma coisinha aqui, ó Tá bom, vai fazendo aí Eu tive uma super ideia aqui Acho que você vai gostar dela Que monstro que você vai querer aqui? Deixa eu ver os que tem aqui Nossa, tem muito Eu acho que Creeper não é uma boa ideia colocar Será que ele não vai explodir tudo? Eu acho que sim Eu vou colocar água aqui antes, ó Pra já ficar certinha Quer dizer, quase certinha Agora sim É só colocar água nesse canto, Davi E vamos ter a correnteza pros monstros Eu comecei a tentar escrever, Davi, com esses blocos aqui Mas eu acho que eu vou desistir Ah, não Tanta coisa pra fazer Você vai ficar fazendo isso? Olha aqui, eu vou colocar os spawners Nossa, já tá cheio Agora eu vou pegar os ovos, então Dá pra colocar, ó Piglin Puxa Piglin Zumbi Vai ter aqui atrás Loppers Que loppers o quê? Tá aqui, ué Nossa, tá cheio, tá cheio, tá cheio Esqueleto Vou colocar aqui Esqueleto é bom A gente consegue farinha de osso infinita nesse mundo Verdade, verdade Vou colocar zumbi aqui Cadê? Eu não tenho mais ovos Eu tenho um monte aqui Eu tô colocando Ah, você tá colocando no mesmo Ah, tem como colocar no mesmo? É, aí você tira o anterior, né? Ixi Talvez eu tenha feito uma burrada Coloca aqui na frente Aqui tem os porcos Porquinho E o Enderman não adianta Porque ele vai nascer na água E vai sumir Agora é só colocar uns esqueletos aqui Tá cheio de bicho Eu acho que o Enderman não foi uma boa ideia, Loppers Olha o tanto que já tá lá fora Nossa, acabou meus spawners Ó, vem aqui por cima Vem, 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 vem Vamos sair Rápido Nossa, fiquei com o coração Nossa, olha o tanto de Enderman Ele esvadiu a nossa ilha Pega eles, pega eles Tão roubando nossos blocos Pega Ih, Loppers Você tá com a armadura preta Eu confundi Ai, confundi também com o Enderman Nossa, olha o tanto que tem aqui embaixo Agora é só a gente pegar essa super espada E ficar atacando Ó, tem que matar todos, vai Não Você apareceu na frente Aham, apareci na frente, né? Tô tentando construir aqui, ó Vai, rápido, rápido, rápido Vai, você tava na frente Ficiu querer Ah, eu, 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 eu entendo Vai, vai Ah, Loppers Eu acho que agora deu certo Eles estão todos presos aqui Ah, agora a gente pode conseguir todos os tipos de itens de monstro Nossa fábrica E olha aqui, ó Dá pra ver todos nascendo, ó Chuva de, chuva de esqueleto Chuva de bruxa Verdade Esse vidro foi muito bom mesmo Mas agora, Loppers Agora que a gente já tem a fábrica de monstro Acho que tá na hora da gente começar a fábrica dos bichinhos que são legais, né? Ah, boa ideia Só que eu acho que pra isso a gente vai precisar aumentar essas pedras Porque ainda tá muito pequeno pra gente Imagina pra fazer uma fazenda Davi, eu achei um lugar aqui, ó Mais um baú secreto Tava quebrando embaixo da ilha E olha aqui O que, o que, o que Tem um baú cheio de grama aqui Nossa, a grama vai ser uma boa Tá cheia de grama Porque senão não tem como criar os bichos mesmo Ah, isso deu uma ideia Vamos criar aqui, ó Nesse cantinho, então Um local cheio de grama E aí a gente faz um cercado, né? Pros animais Isso, isso Eu vou fazer do outro lado também pra ficar certinho Boa ideia Eu já vou fazer também os cercados Pra colocar os animais e eles não fugirem, né? É, tá certo Até porque se eles fugirem É, eles meio que não vão mais existir, né? É, e nem temos muitos animais Então temos que deixar eles infinitos Igual os monstros É, exatamente Porque a gente pode reproduzir eles E daí sim vão ser infinitos Eu já tô conseguindo um monte de spawner Que tá chovendo É só colocar alguns aqui assim Eu já tenho aqui, ó Deixa eu ver Galinha Dá pra colocar galinha aqui Eu tô fazendo do outro lado aqui, Lopers Aí a gente pode fazer mais separado Não precisa colocar todos num bloco só Hum, boa ideia Vou colocar aqui então cercadinho demais Esse aqui, ó Aí, o que você acha? Agora sim Eu tô olhando daqui de cima Tá ficando bonito, hein? É, só esses blocos mesmo Que não ficaram tão legais Mas depois a gente pode pensar alguma coisinha Pra decorar com eles Hum, boa ideia A gente pode pegar, ó Quebrar esses blocos daqui Assim Deixa eu ficar aqui embaixo A gente vai perder todos Mas tem um monte Agora é só pegar esse bloco colorido E colocar em volta De todas as estradas Ah, agora sim Foi uma boa, meu jato Até que você tá sabendo usar a cabeça, hein, Lopers? Ah, aqui sabe muito Construção É com lopeira bananeira Ah, imagina de noite De noite vai ficar super massa aqui Agora isso daqui virou uma ilha de respeito Tá bem melhor mesmo Temos aqui a parte dos geradores, ó Que eu vou até colocar uma cerquinha pra separar Temos a parte dos animais E a parte dos monstros Só esse tanto de item no chão Será que nunca vai parar de chover? Haha, eu acho que não, né? Essa aqui é a parte doida desse mundo Não para de chover nunca Haha, verdade Mas, Lopers Você colocou os spawners aqui Faltou uma coisinha só, né? Porque tá cheio de porco O que você acha de eu colocar cabra e vaca? A cabra vai pular Mas pode testar Será que ela vai pular mesmo? A cabra pula sete blocos Sete blocos? Coloquem todos Coloquem todos Vamos lá, cabrinha Não pula não, por favor Você deve ter vaca aí também Tenho Vou deixar a vaca aqui desse lado Pra cabra não pular É só fazer assim, ó E que dá um paraquedas pra ela, né? Porque ela vai ser meio louca se ela pular Desculpa, porquinho Mas o seu lugar não é aqui Olha o tanto de porco que tem lá do outro lado Tá cheio de porco mesmo Ah, tá ficando legal esse da cabra, hein? É Agora é só colocar uns bloquinhos aqui Eu acho que assim ela já não foge mais Bom, vamos ver Tamo esperando ela aparecer, né? Porque parece que tem alguma coisa errada Talvez pode ser espaço Deixa eu deixar só um de cabra Ah, verdade Tá um espaço bem pequeno Pra um animal que pula tanto Deu certo, deu certo Eu acho que era um espaço mesmo Essa ilha tá incrível Ô Lopers Essa ilha ficou muito legal O que você acha da próxima? A gente fazer uma bem maior Será que o pessoal vai gostar? Quero todo mundo comentando parte 2 E aí a gente pode fazer com a Aninha A verdade, ela tem que tá aqui, né? Porque foi ela que recomendou essa daqui Quero ver se ela vai ter coragem Então todo mundo comentando, hein? Parte 2 E quem quiser que eu mate o Lopers agora, ó Deixa o like no vídeo Lopers Oh, oh, não Não, não Essa é a minha casa Só que ela é um pouquinho feia Pra ela melhorar Eu vou ter que passar por 6 níveis Fazendo 6 missões diferentes Será que minha casa algum dia vai virar uma mansão? Nossa, a minha casa ficou linda Agora ela já tá quase terminada Só vai faltar eu colocar esse vidro aqui Pra não entrar nenhum bicho à noite Ainda bem que pra lá já tem o deserto E vai ser fácil, fácil pegar areia Pra colocar vidro em tudo E a localização ainda é ótima Eu até fiquei perto da vila, olha só Tá pertinho de tudo Já vamos lá pegar areia pra finalizar, então Só tenho que ir rápido Porque tá quente demais hoje Mas pera lá O que que é isso daqui? Eu nunca vi isso daqui E olha que eu peguei muita terra daqui Pra fazer a minha casa Nossa, tá parecendo um eu Olha só Parece que eu tô fantasiado de várias coisas E ainda tem esses botões aqui Será que acontece se eu apertar esse botão? Tô ansioso demais Parece ser muito legal Olha só pra isso Vai, vamos fazer o teste 3, 2, 1 Tá viajando minerador na área Eu só tenho 1 minuto pra conseguir 20 diamantes Acho que você deve tá achando que é meio difícil isso, né? Mas isso é porque você não viu essa super picareta que eu tô segurando Dá só uma olhadinha Ela quebra rápido e muitos blocos de uma vez só Então eu acho que eu não vou ter muita dificuldade, né? Agora eu preciso correr 1 minuto, tá contando Diamante, diamante, diamante Ferro não Eu quero diamante Opa Já achei um aqui, hein? Agora só faltam 19 19 diamantes Já só falta mais um Vai, o tempo tá acabando 5 segundos Isso Foi muito fácil Nossa, foi muito fácil minerar aqueles diamantes Que me deram estar com a picareta ainda Mas pera lá Parece que eu tô usando armadura de ferro E olha pra minha casa Nossa Eu ia pegar vidro E agora o vidro já tá todo aqui E ao invés de terra Ela tá toda de madeira Ai, vamos ver o que mudou Aqui não mudou muito não Pra falar a verdade O meu banheiro continua sendo aqui A minha cama Mas tem uma escadinha aqui pra cima E também não tem muita coisa Mas olha aqui embaixo Parece que eu ganhei alguns itens Eu ganhei uma cerca Umas flores Um sofá Agora eu posso chamar gente pra vir aqui na minha casa E ganhei até uma privada Agora eu não preciso mais usar aquele buraquinho Inclusive eu vou deixar ela até aqui Porque o ar livre fica bem melhor Eu vou deixar essas cercas aqui Pra ficar protegida E essas florzinhas aqui em volta Pra não ficar tanto cheiro Depois de usar o banheiro E o sofá agora eu vou deixar aqui embaixo Mas primeiro eu vou tapar esse buraco Já que eu não preciso mais E essa cama eu vou ter que colocar melhor Porque senão o sofá não vai caber Então a cama vai ficar aqui E o meu sofazinho aqui nessa parede Prontinho Agora já tem uma casa de madeira E até um banheiro lá em cima Mas deixa eu voltar lá Pra ver se tem mais missões Eu acho que a minha casa Deve melhorar cada vez Ufa Ainda bem que tá aqui ainda Eu acho que agora eu vou ser o rei Tá cada vez mais melhorando Nossa, onde é que eu tô? Olha só pra minha roupa Será que eu virei um príncipe muito rico? E eu tenho um castelo todo pra mim Você não tá falando sozinho aí embaixo de novo, né moleque? Hã? Que, 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 que Quem que tá falando? Sobe logo aqui Tá bom, tá bom Tô indo Quem será que tá lá em cima? Eu vou é subir pra descobrir Oxi, você que é o rei Mas é lógico Quem que você esperava? Ah, eu esperava que eu fosse o rei Então, então Que, que, quem que eu sou? Ha, ha, ha Você é o rei? Você só pode estar de brincadeira Você esqueceu quem você realmente é, né Davi? Como que eu vou esquecer? Uma coisa que eu nem sei Ai, ai, moleque Pelo visto você já Você tá meio Você tá meio ruimzinho, né? Não vai esquecer do nosso plano, hein? Eu te contratei aqui E fingi que você é meu filho Só porque você pega todo o dinheiro pra mim E assim a gente consegue controlar toda essa vila Dinheiro? Controlar a vila? Mas o que que você tá falando? Ah, não vem de gracinha agora não, ó Os nossos itens estão lá embaixo Pega e eu tô precisando de dinheiro Porque tá com pouco ouro aqui Eu tô precisando demais, hein? Ai, eu não sei do que você tá falando Mas tá bom, tá bom, tá bom Ai, o que que esse cara tá querendo? Eu não tô entendendo E ele falou pra pegar esses itens aqui Essas coisas verdes? Que estranho Mas tá escrito dinheiro? Será que é ferramenta de dinheiro? Deixa eu ir lá ver o que que isso daqui faz Aparentemente ele me deu umas armas diferentes aqui Porque é uma espada de dinheiro Machado de dinheiro Picareta de dinheiro E tem até uma enxada de dinheiro Eu não faço ideia do que isso faz Deve ter alguma coisa com dinheiro Deixa eu testar primeiro essa pá aqui Vamos ver o que que ela... Ah, ela é boa... O quê? Eu achei que foi só uma pá Mas pelo visto tá saindo dinheiro da areia Olha só pra isso E ela é super rápida Dinheiro, dinheiro, dinheiro Ai, eu vou ficar com muito dinheiro Essa pá é muito boa Mas agora eu quero ver o que que os outros vão fazer Vamos ver esse machado aqui Pra quem falou que a árvore não dá dinheiro Acho que tá todo mundo enganado Já que tudo tá dando dinheiro Eu acho que essa picareta também vai dar Vamos testar Vamos lá Nossa! Olha só o tanto que ela quebrou O que que tá acontecendo? Essa picareta é muito boa E além de quebrar um monte de bloco de uma vez Ela também dá dinheiro Eu tenho mais de 100 reais aqui Mas pra falar a verdade Eu não quero dar ele pra aquele rei não Aquele rei lá Ele parece ser mó estranho E mó do mal Porque ele falou que ele tá controlando todo o vilarejo Então eu tenho certeza que boa pessoa ele não é Nem que eu podia Em vez de dar esse dinheiro pra aquele rei que tá lá em cima Aquele rei malvado Eu podia dar pros villagers, né? Olha só ele saindo da casa Certeza que o rei controla todo mundo Mas eu tenho que pensar na melhor forma de fazer isso Eu fiquei várias horas minerando Mas eu acho que vai dar certo Eu já conversei com o Golem aqui E ele vai tomar conta de tudo Pode deixar, moleque Eu coloquei todo o dinheiro que eu consegui E olha só o tanto de baú que tem aqui Eu tenho certeza que agora os villagers vão pegar esse dinheiro pra eles E vão conseguir se livrar desse rei malvado Nossa, eu não acredito Olha só que casa gigante Como que a minha casinha de madeira foi se transformar nessa casa maravilhosa Ela tá muito linda Ela tá até melhor que a casa dos villagers Vamos dar uma olhadinha Ela tem dois andares Ah, olha aqui embaixo Eu tenho até dois sofás agora Então eu posso chamar dois amigos Aqui no caso é só pra mim mesmo Agora eu posso dormir todo jogado Tá muito melhor que aquela laje da outra Ah O meu banheiro continua sendo aqui Mas tá muito bom Eu já vou colocar um quadro aqui Pra ficar... Não é um quadro muito bonito, né? Mas... Deve ser chique, né? Essa coisa de arte que todo mundo fala E mais outro aqui embaixo na sala Então Acho que é melhor um pequenininho aqui em cima mesmo Não sei o que significa isso Mas tá bom O importante é que eu ganhei uma TV Agora sim eu vou poder assistir todos os vídeos Aquele cara lá Tá viajando o nome dele Inclusive se você que tá vendo o vídeo agora Não é inscrito no canal Vai logo se inscrever Porque os vídeos são muito bons, hein? Você não pode perder E já deixa o comentário aí embaixo também Escrito mansão Porque eu quero ter uma super mansão Até o final desse vídeo aqui Agora é só colocar mais uma mesinha aqui E essas cadeiras aqui Que eu também ganhei Agora vamos voltar logo lá Que eu quero mais Esse do rei aqui tava muito legal Mas o do lado Parece que o cara tá com a roupa toda rasgada Eu não sei se eu quero isso não Mas... Mas o que eu mais quero é uma casa melhor Então eu vou ter que ir Vamos, vamos, vamos Nossa, onde será que eu tô? Pelo visto Eu sou o balfrago mesmo E tô preso nessa ilha Socorro Alguém me ajuda Eu tô achando que minha missão vai ser fugir dessa ilha Mas como que eu vou fazer isso? Olha o tamanho dela Acho que o melhor vai ser achar alguma pista aqui Ó, tá cheio de animal Olha só pra essa casa aqui Mas não tá parecendo uma casa muito bonita Na verdade ela tá combinando comigo, né? Alô, tem alguém aí? Pelo que parece não tem ninguém aqui Mas olha só pra essa casa Parece que foi toda pintada Pintada não Parece que outra pessoa também ficou presa na ilha E fez essas marcações Olha só o tanto de dia que ela ficou aqui Tá tudo escrito Vamos ver o que ela deixou aqui Ah, eu já comecei bem Olha só esses itens Eu tenho até essa espada pra me proteger Que quero dizer Eu espero que não tenha muito bicho aqui Porque isso não vai dar pra muita coisa Opa E ainda tem até uma carninha aqui Agora tá melhorando Eu acho que o melhor jeito de fugir dessa ilha Vai ser pedindo ajuda Porque eu sozinho aqui não vou conseguir fazer nada Vai saber o quanto que eu vou ter que andar lá pra frente No meio desse mar aberto Pra conseguir achar outro lugar Isso se não for outra ilha abandonada E essas árvores ali em cima me deram uma boa ideia de como pedir ajuda Porque eu posso simplesmente escrever aqui E olha só como vai ser fácil Aqui eu já tenho um A Com certeza vai dar pra ver de muito longe Olha só o tamanho dele Agora falta o J depois Colocar aqui Mas eu acho que agora a gente vai ter um problema Porque as madeiras acabaram Mas tá tudo bem né Olha o tanto de árvore que tem aqui Eu acho que agora eu tenho o suficiente Vamos lá Só não posso errar essa escrita hein O J ficou legal A gente tá perdido aqui Acho que eu fui um pouco burro Porque eu fui começar a escrever do lado da montanha Agora eu vou ter que quebrar tudo isso Ah mas tudo bem Acho que agora esse espaço vai dar Socorro Ainda bem que eu voltei Foi difícil sair daquela ilha Mas agora além de ter saído da ilha Eu tenho essa casona aqui E essa armadura toda de diamante Vamos dar uma olhadinha na minha nova casa Ah não Eu não acredito Colocaram a privada aqui pra natureza também Que bonitinho E aqui dentro tem o meu quarto Com vista para toda a vila Na parte de baixo tem mais coisa E uma piscina que eu já tô vendo ali Aqui não tem nada não Mas olha só Parece que eu tô cheio de imóvel aqui Pra decorar essa parte de baixo Mas agora eu quero ir vir aqui fora Porque olha só pra essa piscina Muito bom Eu nunca tive uma casa com piscina Mas agora vamos dar Essa reformadinha na decoração Que eu já quero ir logo Pra próxima missão E ganhar mais XP Olha só pra isso Eu já tô no nível 20 Eu vou fazer a minha sala aqui Já vou colocar esse sofá aqui Que é do lado direito E esse do lado esquerdo E ainda tem essas poltronas aqui ó Pra chamar bastante gente Pra minha nova casa Obviamente que eu vou chamar Pra ir na piscina E pra ver essa TV Que eu tenho aqui Fica aqui TVzinha E pronto Uma sala de TV completa Agora vamos logo Que eu quero mais missão Agora eu achei interessante Porque eu já tô com má fome Afinal eu fiquei preso Numa ilha né Chegou a hora De trabalhar no McDonald's Feio hambúrguer Nossa Olha só pra isso Ah eu não acredito Finalmente abriu O McDonald's Aqui na vila Mas pera lá Agora eu tô pensando melhor Abrir o McDonald's aqui Mas eu tô com a roupa Do McDonald's Será que eu vou trabalhar No McDonald's E olha só Hoje tá tendo até Uma promoção Pros villagers Eles vão pagar Só 50% E ainda que eu não sou Um villager Nossa Olha o tanto E todo mundo com Villager escrito Os villagers Não perdem Uma promoçãozinha né Ô menino Que demora é essa Anda logo Que a gente tá precisando De você aqui Nossa verdade Acho que eu tô aqui Pra trabalhar mesmo E aquele ali Deve ser o meu chefe Ele não parece Nem um pouco humorado Com licença Que tô chegando Atendente da Viajando na área Qual que é seu pedido Eu gostaria De um hamburguinho Por favor Hamburguinho Não falta aqui Pera lá Ô carinho Tem hambúrguer Pronto aí já É lógico que tem Não tá vendo O que tá na tua frente Moleque Ih Parece que todo mundo É mal humorado aqui Mas tá tudo bem Eu que vou trazer A diversão pra esse lugar Um hamburguinho Aqui senhor villager Do jeito que o senhor pediu Já comeu direto Acertei a sua boca Você tá louco menino Tô tocando comida Nos clientes Ah desculpa chefe Mas isso 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 não vai se repetir Próximo Eu gostaria de um hambúrguer Mas sem um hambúrguer É É isso Mas deve ser um hambúrguer Tá bom Hambúrguer Mas sem hambúrguer Você quer dizer o pão Não O pão não Eu quero um hambúrguer Mas sem um hambúrguer Ah É Isso Isso seria só o pão senhor Ah Então vai logo Vai o pão Pode ser Tá bom Ou então Ah Oh Oh Valdez Tem um salpão aí Por favor Salpão moleque Você tá tirando com a minha cara Eu faço esse hambúrguer Tão gostoso Eu vou querer comer salpão Pois é cara Mas o que eu posso fazer É o cliente que tá pedindo Vamos pegar logo Vai Ah Obrigado 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 Villager Aqui 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 tá o seu pãozinho Isso aí garoto Tá começando a pegar o jeito Hein Obrigado chefe Agora só faltam mais 89 villager 89 do primeiro dia de trabalho Ah Vamos lá Próximo Seis horas e meia depois Ufa Pelo visto todos os villager já foram embora E aí chefe Tão liberado Na verdade você tá demitido Pode ir embora O que? Demitido? Você tá de brincadeira com a minha cara Eu que não vou ficar mais nessas pelucas aqui não Tchau pra vocês Tchau Valtes Clay Eu não acredito que aquele villager me demitiu Depois eu vou fazer tudo certo Mas se bem que tá tudo bem né Porque Olha só pro tamanho dessa casa Eu tenho uma mansão Finalmente eu ganhei uma mansão Uma piscina gigantesca Nossa Acho que eu não consigo nem nadar em tudo isso E parece que tem tantos quartos Tem tantos andares Eu vou ter que chamar a vila inteira pra morar comigo Na verdade a minha casa tá ocupando a vila inteira Olha só pra isso Vai daqui o comecinho da vila Ai já tem até o villager espiando ali ó Esses bando de curioso Até ali Que é o final da casa da vila Mas ela é gigantesca demais Olha Eu nem acredito E além disso Ainda eu ganhei essa armadura de netherite A espada E o machado Os melhores itens aqui do minecraft Você quer saber Eu não vou nem olhar essa casa Porque eu sei que eu vou fazer a missão E vou ganhar muito mais Eu já tô no nível 70 O que será que eu vou ganhar no próximo nível? E agora parece que eu vou ser um bombeiro Tá viajando apagando fogo hein Vamos lá Tá viajando bombeiro e está na área E o que que tá acontecendo aqui? Corre Corre Chama o bombeiro Ah não Eu sou bombeiro O que que tá acontecendo daqui? Sai do fogo gente Sai do fogo Vocês vão pegar fogo A casa tá pegando fogo Tá tudo pegando fogo aqui O que que aconteceu? Ai ai Mais um novato Como bombeiro de novo Vai salvar logo a casa do Valdes Clay Moleque Novato? O que que você tá chamando de novato? E tá Tá bom Tá bom Eu vou salvar Eu vou salvar Mas é melhor você ficar um pouquinho longe E as coisas vão esquentar por aqui Na verdade já estão bem quentes Olha só pra isso Vai logo moleque Para de enrolar Ainda bem que eu trouxe o meu canhão de vento Com certeza vai espantar todo esse fogo Vai vai Ai eu acho que não tá dando certo Ó Eu tô jogando os Villages longe pelo menos Sai daqui galera Sai daqui Vocês não tão vendo que tá pegando fogo Sai 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 pra lá vocês Mas não adianta Ele não tá fazendo nada com fogo E agora E agora E agora Não vai Usa água moleque Seu burro Ah é verdade Eu tenho esses frascos aqui Vai pra lá Villages Eu tô trabalhando aqui cara Ah tá dando certo Tá apagando fogo Ah mas é muito fogo Ah mas com esse frasquinho vai demorar demais Você quer saber Eu vou usar esse tanque d'água Só colocar aqui É bem melhor Bem melhor Vai vai Apaga tudo E aqui em cima tá pegando fogo Eu vou jogar água em tudo aqui Quero nem saber É melhor água do que fogo Acho que agora eu consegui apagar todo o fogo dessa casa Apagar o fogo moleque Você acabou com a casa Tá toda inundada Ah corre Ha 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 O que tá acontecendo aqui Por que que tá cheio de Villages Eu só tava tentando apagar o fogo Sai daqui Mas pera lá Eu já voltei Então esses aqui não são Villages que tão bravos comigo Ha ha Eu tô na minha casa E e Olha só que casa é essa Ha ha Se deu bem aí moleque Ha 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 Todo mundo gostoso É tá todo mundo convidado Hoje vai ter festa E olha só Ainda ganhei uma jetpack Agora vai ficar mais fácil de ver como ficou a minha casa Nossa Olha o tamanhão dela de cima Ela é gigantesca Agora sem tá maior que toda a vila Tem até esse jardim E esse espaço pra churrasqueira Várias Acho que tem umas 500 salas ali embaixo E mais uns mil quartos Olha só pra isso Com varanda Com tudo E ainda tem um jardim super fofinho aqui Ha ha Eu não acredito Eu tô tão feliz Olha só pra essa casa Mas faz muito sentido né Porque eu já tô no nível 100 Na verdade eu tô pensando aqui Eu tô é perdendo tempo Vai que as missões somem Vamos voltar lá Minha casa tá tão grande Que já tá até aqui do lado Ha 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 Aparecendo que é o Sonic Essa vai ser a mais diferente de todas Vamos Nossa não gente Onde será que eu tô? Ou melhor Quem será que eu sou? Olha só pra isso Eu tô parecendo com o Sonic E eu acho que eu sou o Sonic Porque olha só a minha velocidade Eu tô muito rápido Mas esse Sonic tá um pouquinho diferente Eu acho que eu me transformei No Sonic do mal E aparentemente a única forma Do mundo do Sonic Ter ele de volta É se os girassóis do Sonic Voltarem Esses daqui Então eu vou precisar plantar 100 girassóis E só assim o mundo do Sonic Vai tá a salvo do Sonic X Rápido 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 Planta 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 Agora já tá bem melhor Olha só o tanto de girassol Que já tem Mas eu tava vendo aqui Olha só essas armas do Sonic Que eu comecei É a espada do Sonic Vamos ver se ela é forte A vaca foi num hit só E além disso Tem até a picareta do Sonic Eu acho que por ser do Sonic Deve ser bem rápida Vamos ver se é rápida mesmo Nossa Olha só pra isso Você nem vê o bloco sendo minerado Mas eu tô perdendo o foco Eu preciso plantar logo esse girassol Tá quase 5, 4, 3, 2 Agora só falta o último Pra tudo ficar ao normal Vai Parece que eu já tô no nível 140 Ué O que que tá acontecendo com a minha casa? Ela ficou toda verde Na verdade não é verde não Ela tá toda de esmeralda E eu não sei porquê Mas todos os villagers estão na minha casa Será que é porque ela é de esmeralda agora? Gente O que que tá acontecendo aqui? Alguém me explica Alguém me explica Por que tá todo mundo na minha casa Haha Valeu Davi Boa festa hein Isso aí Davi Tá boa demais essa festa Ah é verdade Eu chamei todo mundo pra uma festa Antes da casa mudar E agora que é de esmeralda Que todos os villagers vieram mesmo Mas já que tá todo mundo aqui Por que que você não vem também? Então deixa o like nesse vídeo E já coloca o comentário escrito Festa E vem logo pra cá dançar com a gente Ihuuu Vamos O Lopers era o meu melhor amigo Até que um dia Ele descobriu um lugar cheio de diamantes pra minerar E hoje ele não deixa nem eu entrar na casa dele Só porque eu não tenho diamantes Então eu criei vários planos secretos Pra pegar todos os diamantes que ele tem Me transformando de aninha E até virando a babá do bebê Lopers Nossa minha casa de terra tá tão bonitinha Olha só pra ela com as florzinhas lá em cima Eu sei que não é de diamante e tal Igual a do Lopers Mas é o que eu tenho Se bem que pensando bem Seria bom ter um diamantezinho Fazer uma picareta Fazer uma espada Será que o Lopers consegue me ajudar e me dar um? Acho que eu vou lá pedir emprestado pra ele Afinal a gente era tão amigo Ô Lopers Tudo bem Lopers? Ah não Lá vem ele de novo Cara você tem diamante? Ah diamante eu não tenho Inclusive eu vim falar sobre isso com você Será que você teria um diamantezinho pra me emprestar? Eu prometo que eu devolvo depois É só pra eu minerar mais rápido Não 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 tenho não Mas como assim você não tem cara? Tua casa é de diamante Ah mas é meu né Eu mineirei e todos esses aqui já estão à venda Nossa olha o tamanho dessa casa Você tem até diamante na Ah você tem diamante na parede É mas esses aí são relíquias Diamantes rápidos Deixa eu ver mais um pouquinho sua casa Nossa Vem cá vem cá deixa eu te mostrar aqui Vem cá vem cá vem cá Você vai mostrar a casa? Não não pode falar daqui mesmo Só entra nessa casa quem tem diamantes Ah eu não acredito que ele me expulsou da casa dele E ele não deixou nem eu entrar Ele tá todo metido agora que achou um monte de diamante Nem parece que a gente era super amigo e minerava junto E quer saber? A minha casa é muito mais feliz que a dele Na casa dele ninguém pode entrar E na minha tem até uma plaquinha aqui ó Casa feliz Como pode ser mais feliz que isso? Eu tenho tudo Tenho meu banheiro aqui Que é uma piscininha com terra E tenho até um terraço aqui Cheio de flor Só não tem diamante mesmo Mas se bem que pensando bem Seria legal ter um diamantezinho É e o Lopers tem tantos Acho que ele não vai ligar se eu pegar um Ai ele tá olhando Ele tá olhando Deixa eu entrar Eu acho que ele não vai ligar se eu pegar um emprestado sem pedir Eu vou vir aqui dar uma espiadinha na casa dele Ainda bem que ele fez tudo de vidro né Super metido Só pra todo mundo ver como a casa dele é bonita Mas isso vai me ajudar Porque eu vou conseguir espiar E saber a hora exata Pra entrar na casa dele e pegar um diamantezinho pra mim Olha lá ele tá na cozinha Ai eu gastei muitos diamantes em vários chocolates E um monte de salgadinho Tô com dor de barriga Eu comi muito É melhor eu ir no banheiro rápido Nossa ele entrou no banheiro Ai que dor de barriga Ai Ai Nossa ele tá no banheiro Quem que coloca uma janela no vaso Ai que nojo Lopers Você tá cheio de diamante Mas você não tem nenhuma educação né cara Mas agora eu acho que é a hora certa Ele parece que foi correndo Então ele deve tá com uma dor de barriga Depois que ele ficou rico Ele tá comprando um monte de besteira pra comer Mas mal sabe ele que vai ser um dos motivos dele ficar mais pobre Vai dar via sua hora de ficar um pouquinho mais rico Eu quero dizer menos pobre O que? Se for pobre vai embora Nossa esse Lopers Vou até quebrar isso daqui Que coisa mais feia Vamos entrar Vamos entrar Aproveitar que ele tá no banheiro Ai já tem diamante aqui Um diamante Dois diamantes Nossa tem mais Nossa eu já tenho oito diamantes Eu nunca peguei isso na vida Agora eu quero mais Agora que eu já tô aqui Eu tenho que aproveitar essa oportunidade Deixa eu dar uma olhadinha na casa dele Ai essa casa é muito bonita Como eu queria ter uma assim O que? Ele tem um baú do lado da fornalha E tá cheio de diamante Vem pra mim diamante Deixa eu subir aqui rapidinho Só pra ver como que é a casa dele por cima Ele só não pode me ver Ele tá ali no banheiro Nossa que nojo Que nojo Ele tá destruindo o banheiro Deixa eu ir embora Que eu não mereço isso não Nossa o cheiro tá na casa inteira Eu devia ter trazido uma máscara Vou fechar a porta aqui Pra ele não perceber que eu vim Corre Davi Corre Davi Que você conseguiu Essa daqui foi potente Deixa eu descer aqui Ver se tá tudo em ordem O que? Não Não Cadê meus diamantes? Eles estavam todos aqui Não 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 Meu cofre Ah esse aqui ainda tá em dia Não acredito Não O cofre da cozinha Não Tava cheio de diamante aqui Ah Foi aquele cara O Davi me roubou a certeza Olha só O Lopers tá correndo na casa dele Ele deve tá desesperado Caçando Quem que pegou os diamantes Acho que ele nunca vai imaginar Que fui eu Ai Já vou fechar a porta aqui Vou até colocar esse baú que eu fiz E guardar todos os diamantes Mas agora que eu sei que ele tem tantos diamantes Eu quero é mais Eu quero ficar tão rico quanto ele E ele merece né Porque eu era amigo dele Ele não me ajudou nenhuma vez E agora eu só preciso ficar aqui vigiando ele E a hora que ele for no banheiro Eu vou lá e pego mais diamante Então foi você Ele tá me vendo Ele tá me vendo Volta aqui seu noob Fica roubando meus diamantes Só porque eu não tenho dinheiro Você vai falar que eu peguei seu diamante cara Cara eu vi você falando Quer saber Pode ficar com esses diamantes aí Isso aí não faz falta não Depois eu me lero mais Só não chega mais perto da minha casa Ai essa não Ele sabe que fui eu Eu achei que ele não tivesse visto O único problema é que agora Eu não posso mais chegar perto da casa dele E dessa vez é de verdade Ah mas eu já sei Eu conheço alguém que pode chegar lá Pera aí Agora sim Agora eu tô vestido de aninha Ele nunca vai suspeitar Porque a aninha é a melhor amiga dele Quero dizer igual eu era né Mas eu acho que eles ainda continuam amigos Agora eu só preciso ir lá E pedir uns diamantezinhos pra ele Que eu tenho certeza que ele não vai negar Ô Loppers Loppers Aqui quero dizer Loppers 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 Aninha? Oi Loppers Como você tá? Sua voz tá meio grossa Ah eu fiquei resfriada Mas eu já tô bem Não precisa se preocupar Que estranho Quem tá O que que você tá fazendo aqui? Eu vim conversar com você Vim ver meu amigo né Como que você tá? Nossa Loppers Cadê o diamante Esse que tava aqui na parede Você tá mais pobre agora? Não Mais pobre não Pois é Me tão assaltando Tão roubando a minha casa Você acredita? Nossa Loppers Mas que perigo né Ih você também não tem diamante Aqui nesse baú? Não Os copos Vou até tirar esses quadros daqui Tão me roubando Tão me roubando Não tá mais seguro Esse lugar aqui Tem que tomar cuidado mesmo Mas Loppers Você tem outro baú aqui Que eu tô vendo? É esse aqui ainda tá seguro Ah olha só Ele tá cheio de diamante né Ô Loppers Eu acho que eu tenho que voltar Pra casa agora Mas já? É que tá dando uma dor de barriga Igual você tem as vezes né Mas eu tô rindo E depois a gente se fala tá? Tudo bem Tchau 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 Cada coisa que me aparece aqui Ah eu consegui Eu consegui Ele nem suspeitou Ah ele é muito burro Como que ele não vai suspeitar Com essa voz grossa? Olha só Eu tenho mais 27 diamantes Eu já vou colocar aqui no baú E nossa 62 no total Agora eu não quero nem saber Eu vou é roubar todos os diamantes dele Mas agora eu não posso mais usar a Aninha né Porque a hora que ele vê que os diamantes do baú não tão mais lá Ele vai suspeitar Prontinho Agora que eu já sou o da Viajana de novo Tá na hora de colocar o meu próximo plano em ação E o meu novo plano tá quase pronto Eu vou fazer um poço dos desejos Porque eu sei que o Loppers Ele é meio bobão Ele acredita em tudo Afinal ele acreditou que eu era a Aninha né A parte de fora já tá pronta Então agora eu só preciso cavar aqui Que vai ser onde ele vai jogar os diamantes dele Eu acho que aqui já tá fundo o suficiente Agora eu só preciso ir em direção a minha casa Que eu não vou nem ter esforço Os diamantes vão chegar sozinhos pra mim Agora que o buraco que liga o poço dos desejos até a minha casa tá pronto Eu só preciso colocar esse funil aqui Bem aqui esses quatro E dessa forma eles vão cair aqui nesse meu baú Agora eu só preciso jogar água lá em cima E esperar o bobo do Loppers jogar os diamantes Olha só onde vai dar o final do caminho Vai ser perfeito Porque ele nunca vai vir aqui perto da minha casa mesmo Agora é só botar mais essa água aqui E prontinho o poço tá completo Quero dizer Como que o Loppers vai jogar diamante aqui Se não ter nenhuma plaquinha né Já tava esquecendo Deixa eu escrever Jogue 32 diamantes Para cada desejo E aqui nessa outra Poço dos desejos Prontinho Agora é só ficar escondido E esperar o bobo do Loppers Gastar os diamantes dele Ai ai muito bom Eu tô pensando em fazer mais uma mansão de diamante Aqui do lado Mas usando só diamante Ué Que que é aquilo ali? Tem um poço Eu nem sabia disso aqui antes Isso ele viu o poço Ele viu o poço Percebi que eu tava precisando de água Pra fazer uma piscina gigante também Oh tem placa Poço dos desejos Ai ai Eu nunca que eu vou acreditar nisso Essas coisas nem funcionam Ah essa não Eu acho que ele não acreditou Mas eu já sei Eu vou me fingir de villager E fingir também que meu desejo foi realizado E quando ele ver Ele vai acreditar e cair certinho Prontinho Novo plano em ação Eu me transformei nesse village bombadão E vou pedir pro poço pra ficar mais forte A hora que o Loppers ver Que eu ganhei esse peso de academia aqui Que tá na minha hotbar Ele não vai se aguentar E vai jogar todos os diamantes dele aqui Olha lá Ele já tá vindo Oh cara Não cai nessa não Village fortão Isso aqui é tudo mentira Ah não sei não Bem que eu queria ficar mais forte Acho que eu vou testar Vai que eu consigo Mais forte ainda cara Isso aí vai dar ruim Isso aí é falso Você vai gastar todos os seus diamantes Ah rapaz Eu tenho muito diamante Isso não é problema Você que deve ser meio pobrinho né Ah então vai lá Quero ver se você consegue Ganhar alguma coisa nesse negócio aí Poço Eu quero ficar Duas vezes mais forte Nossa Ele tá jogando os diamantes mesmo Agora é só esperar um pouquinho Que eu tenho certeza Que vai se realizar Prontinho Agora é só eu jogar Esse peso no chão Que o Lopers vai achar Que caiu do céu Olha só Meu desejo realizou Agora eu tenho mais peso De academia Eu garoto Esse peso é meu Dá pra cá Agora eu vou treinar muito mais Funcionar mesmo Nossa Jogue 32 diamantes Ah quer saber Eu vou pedir uma mansão De diamante Do lado da minha Então vai lá Toma aí 32 diamantes É isso Ele tá jogando Ele tá jogando Agora é só eu ficar aqui Vai É só ficar esperando Deve demorar aqui Uns 10 segundos A mansão vai aparecer aqui atrás Alguns momentos depois Já passou um minuto Cadê a mansão Deve ser porque ela é maior Deve demorar Vou esperar mais Agora eu só preciso Entrar aqui no meu túnel E pegar todos os diamantes Pra mim Ah ele tá aqui 32 do Lopers E 32 que já era meu Do village Corre Davi Corre Davi Senão ele vai descobrir depois Já faz 10 minutos E nada Será que eu fui enganado Prontinho Mais 32 diamantes Pra conta Não é porque 32 Eu já tinha Agora como próximo plano Como eu sei que o Lopers Tem bem mais dinheiro Eu vou me transformar De babá E vou cobrar muito caro Pra cuidar do filho dele Prontinho Agora eu já tô pronto Pra trollar o Lopers E além disso Roubar todos os diamantes dele Eu tô vestido de babá Mas o que ele menos espera É que eu vou fazer Aparecer um filho dele Que ele nem conhece E vou cobrar Muito caro Pra tomar conta Ele vai querer Porque esse filho aqui Não vai parar quieto Vocês vão ver Eu acho que ele deve Tá lá em cima Agora é só eu entrar Colocar esse ovo E chamar ele Falando que o filho dele apareceu Ah, eu vou colocar o ovo Bem aqui Tem bebê Lopers Isso deu certo Agora é só eu fazer A voz da babá Lopers, Lopers Olha o que eu encontrei aqui É o seu filho, menino Nossa Fazia um tempo Que ele tinha dado Uma andada por aí E eu não tinha mais visto ele Pois é Encontrei ele Agora são 64 diamantes Como assim? Você tá comprando Porque você achou ele? Mas é lógico Esse menino é uma peste Ele só me morde Tá bom, tá bom Cadê? Deixa eu... Deixa eu... São 64 E se quiser que eu cuide mais São mais 64 O que é isso? Tá caro, hein? Você não viu Do que esse menino é capaz? Tá dando certo Ele subiu pra procurar os diamantes Tá, aqui em cima Eu não tenho o suficiente Deixa eu ir no meu cofre secreto É... Vamos que eu tô esperando, menino Fica ali na sala Fica ali na sala, por favor Já volto Tá bom, tá bom, tá bom Acho que ele deve pegar Em algum lugar secreto, gente Abre aqui A passagem secreta Eu escutei um barulho, um barulho Cadê o Lopers? Cadê o Lopers? Uh, quantos blocos Aqui, 64 Dois packs, tá bom Será que tem... Ah, abriu, abriu, abriu Corre, 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 corre Ah, você tá aí, meu bebezinho Tá, cadê aquela mulher? Ô, menino, que demora é essa? Ah, sua voz tá me lembrando A voz de alguém, hein? É... É que eu tomei em friagem também É... Choveu muito É, tá Toma aí, ó 64 E agora mais 64 Pra você cuidar um dia do meu bebê Porque eu vou ter que sair hoje Um dia não, é uma hora, na verdade Uma hora só? É, eu falei pra você que ele é uma peste Em uma hora eu pego um baú de diamante Eu vou mineirar Então tá bom, então tá bom Pode ir, pode ficar tranquilo Que seu filho tá bem Agora chegou a minha hora, galera O Lopers deve esconder muito diamante Aqui nesse quarto Eu só preciso achar Aonde que aperta Pra entrar na passagem secreta Sai daqui, menino Nossa, tá com a fralda toda cheia Sai pra lá Sai pra lá Que o Lopers que vai limpar Quando voltar Era por aqui Agora eu só tenho que olhar certinho Aonde que aperta o botão Vou apertar tudo aqui Não quero nem saber Abriu Fechou Eu vou tentar de novo Pula, pula, pula Nossa, cheio de bloco de diamante Tá cheio de baú também Ah, esse daqui deve ser o diamante Que ele me pagou Mas olha pra isso Tá cheio de bloco Desse baú também não tem nada Acho que só pra pagar a babá Ele usou quase todo o dinheiro Eu acho que ele deve saber Que o filho dele é super arteiro Nossa, e olha esse Além de estar cheio de bloco de diamante Além de estar cheio de bloco de diamante Tem uma bazuca Só não combinou com esse vestido de professora Mas tudo bem Depois eu volto a ser o da Viajana Agora eu preciso é fugir daqui Porque ele falou que logo vai voltar Isso, agora eu já consegui fugir da passagem secreta Agora é só ir pra minha casa Vamos, 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 vamos Não, ele apareceu Ai, mineração ainda O que? O Lopers O que você tá com essa bazuca aí? Cadê meu filho? Não, não tem bazuca não Não tem bazuca não Eu vi, eu vi Cadê a bazuca? Devolta aqui Uma hora já deu Seu filho tá lá dentro Pode ir lá falar com ele Ah, tá Vai, explode Não Corre, corre, corre Deu certo, deu certo Eu peguei o tal do diamante Ah, volta aqui, volta aqui E ainda explodi toda a casa dele Agora ele tá sem casa Você me paga